Netinho Brito No final de semana Espere que eu vou No final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar O final de semana Contigo Eu quero passar O final de semana Contigo Uou, 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 uou Eu quero passar O final de semana Contigo Eu quero entregar Todo amor que guardei dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei com vontade de te ver É que o meu tempo é tão curto, meu bem Não vai pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Uou, 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 eu quero passar um final de semana Merde, brito, brito O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos E qualquer dia...